Fala aí galera, beleza? Eu sou o Caio Lima, esse aqui é mais um programa do Rede Poderosa e hoje eu vim falar sobre um dos autores que eu devo mais fazer referência por aí, além do Roberto Bolanho, que é o Franz Kafka mas, sobre uma ótica diferente, sobre um recorte diferente, eu acho que pra mim foi muito interessante ter lido dessa forma e aí eu achei que fosse maneiro conversar com vocês no final do ano passado, em algum dos vídeos que eu lancei por aí eu falei que eu faria um projetinho pessoal, que é ler o livro As Máquinas Celibatárias esse livro aqui, do Michel Carrus e é um livro de ensaios, em que ele trata da questão das máquinas, da modernidade dentro da literatura principalmente da literatura de vanguarda do início do século XX ali o livro, né? Já tem esse nome conta de uma obra do Marcel Duchamp tá na capa, inclusive vou pegar o nome das minhas adotações, que é um nome grande a noiva despida pelos seus celibatários, mesmo uma tradução mais livre eu sei que esse mesmo, ele tem uma outra, pode ter uma outra tradução uma questão fonética, né? mas o que eu consegui apurar na internet era mais ou menos por aí e aqui, ele dá esse parecer sobre como as máquinas são importantes e logo no primeiro ensaio, ele pega essa obra do Duchamp que é a capa do livro, né? e faz uma conexão com duas obras do Kafka a primeira, a Metamorfose e depois, na Colônia Penal então, eu li a Metamorfose, eu reli a Metamorfose por essa ediçãozinha aqui, da Antofágica a Nanofágica, né? e eu achei, inclusive, o que 2024 está fazendo comigo que eu estou elogiando a Antofágica, né? mas eu achei uma gracinha essa edição e achei também muito justa pelo que ela oferece uma nova tradução de um clássico e com 50% de desconto, ela saiu a R$ 9,95 então, no preço cheio, R$ 19,90 muito difícil você achar livros por aí que estejam nesse preço apesar de que em Sebo você encontra a Metamorfose aos baldes, né? mas quem quiser uma ediçãozinha uma tradução mais recente tem toda essa questão da atualização da linguagem, tudo, né? vale muito a pena a tradução do Peter Rissat não poderia deixar de falar fora essa eu tenho essa edição aqui essencial do Franz Kafka que me põe um presente muito caro que a tradução de tudo que está aqui é do Modesto Caroni que basicamente é o tradutor canônico do Kafka aqui no Brasil, né? ele traduziu e não tudo porque coisas existem coisas inéditas ainda mas tudo que foi lançado até, né? ele podia traduzir ele traduziu principalmente as obras de mais fôlego o processo, o castelo então é um cara que tem todo o respeito e o Na Colônia Penal eu tenho a edição branquinha da coleção branquinha que vem junto com o Veredicto que é um conto muito bom também que é o número 5 como curiosidade dessa coleção branquinha eu só tenho os ímpares os pares eu não tenho se vocês quiserem me dar eu aceito e é isso eu sou um blogueiro e vou pedir coisas na internet que é isso que blogueiros fazem certo? então foram esses livros que eu usei como referência, né? e aí dentro desse recorte que ele faz, né? desse conceito de máquina celibatária eu acho importante a gente trocar uma ideia sobre o que é o conceito e depois fazer um recorte específico para o que traz Kafka primeiro porque apesar de ser um grande interessado por vanguardas estéticas eu não tenho eu não tenho cacife nem para falar de literatura, né? mas sobre a questão de obras de artes plásticas e tal eu tenho menos cacife ainda então eu acho que é um recorte que eu me permito fazer eu acho que o viés maquinal de Kafka já é bastante interessante por si só é uma leitura muito fortuita e depois também que eu quero deixar com que esse ensaio inteiro na sua interesse e suas comparações reverberem ainda comigo e talvez no futuro eu venha e traga para vocês mais aspectos dele e só sobre Kafka a gente já tem bastante coisa com o que falar mas no caso do contexto do livro o que são as máquinas celibatárias, né? ele pega o grande vidro da noiva despida pelos seus celibatários mesmo foi produzido em 1912 ele pega a metamorfose foi produzida em 1913 e na coluna penal em 1914 a publicação de Kafka é um outro problema que a gente conversa depois mas em relação a feitura o que alega o Michel Carrush é justamente que existem essas datas são obras meio que subsequentes que guardam muitas semelhanças entre si como funcionamento maquinal então é como se o Kafka tivesse pegado inspiração nessa máquina nessa maquete de máquina criada pelo Duchamp e tivesse trazido aspectos para dois dos seus livros a metamorfose e depois como máquina funcionamento maquinal de tudo na coluna penal na coluna penal gira em torno de uma máquina voraz uma máquina cruel só que a questão do celibato para o Carrush envolve uma conexão erótica uma conexão que vai além do sexual ela vai para o erotismo para ele a grosso modo existe uma privação ordenada ou consentida de uma privação aí ele define como papel de gênero do homem pela mulher e de maneira mais profunda pelo próprio homem para a modernidade essa grande dimensão de privação desse contato erótico e aí a gente envereda por questões do erótico que são muito profundas e talvez a gente aborde sobre isso porque tem um livro interessante do Robert Denot que saiu pela editora sem cabeças sobre erotismo inclusive dentro de vanguardas etc é que quão mais próximo da máquina mais distante você está do humano e isso te coloca muito próximo da solidão então quão mais próximo dessa máquina quão mais subserviente ou quão mais a favor da máquina você tem uma negação do que a humanidade pode trazer como comunhão a partir do momento que você comunga com a máquina você deixa de comungar com o que há de humano então ele vê a modernidade como um negativo e ele vê nessas obras negativos dessa modernidade em esferas diferentes ele vê semelhanças entre a obra de Kafka e a obra de Duchamp mas ele também sabe explorar isso dentro do contexto de cada artista dentro do contexto de cada autor certo obviamente isso passa por uma série de outros autores que ele analisa e se for maneiro eu vou trazendo para vocês mas para efeitos de comparação maior existe a semelhança das obras do contexto do conteúdo das obras mas ali ele larga que o Duchamp ele é um cara mais irônico mais satírico ele meio que tira um grande sarro desse desse celibato desse negativo da humanidade dessa negação da humanidade enquanto Kafka ele mora num dilema existencial ele se aproxima muito mais de um niilismo ele se aproxima de um grande vazio da existência a partir desse contato com a máquina a partir dessa vontade ou dessa potência da máquina ao gerir a vida numa plataforma individual ou numa plataforma social e aí é que vem a minha proposta de recortar essas duas obras do Kafka nessa conversa porque elas por si só já dão muito pano pra manga eu acho que essa visão do Kafka sobre sobre o vazio existencial que habita dentro das mais diversas formas de organização da sociedade então ele é uma leitura obrigatória pra juristas ele é uma leitura obrigatória pra médicos pra sociólogos pra filósofos acho que é muito difícil você não passar por Kafka em alguma instância de conhecimento é justamente tentar explorar um pouco essa negação do que há de humano em favor da máquina nesses dois livros eu achei uma visão muito interessante de alguém que gosta de Kafka que lê continuamente que recomenda continuamente que faz referência continuamente eu achei uma visão que vale muito a pena ser explorada é um recorte eu acho que é maneiro de conversar sobre porque também isso faz muito pensar sobre como seria esse Kafka na atualidade e como nós conseguiríamos pensar a obra de Kafka hoje tudo que está acontecendo esse novo espaço digital a digitalização no mundo as contínuas tentativas de reescrever ou de relativizar a história a financiarização de tudo do mais básico tudo isso faz parte das reflexões que isso me trouxe e aí eu achei muito interessante que existe uma citação do Ray Bradbury comentando o George Steiner sobre o Kafka sabe eu acho que ela vai ajudar muito a colocar o Kafka como esse centro de saberes esse centro de consulta esse centro de dúvidas em relação a condição humana pelo menos no ocidente mas eu creio que boa parte da sua obra e das suas dúvidas das suas incertezas elas são parte de um todo realmente em determinados contextos obviamente mas vamos lá é um fato profundamente sintomático comenta Steiner que em mais de 100 idiomas possamos qualificar a situação atormentada do homem moderno enquanto vítima com o adjetivo kafikiano então tipo é isso o cara quando você fala que uma parada é kafikiana é que ela é um um labirinto ela é confusa ela é absurda é até difícil você colocar uma outra palavra que substitua você começa a dar mais adjetivos você começa a qualificar mais esse adjetivo próprio e aí eu acho maneiro a gente entrar logo em a metamorfose e ver a qualidade kafikiana da máquina refletindo a modernidade e aí eu proponho a gente partir eu vou partir vocês vão me acompanhar essa lógica do vídeo pela ordem de escritura então eu vou falar primeiro da metamorfose depois na colônia penal sobre a metamorfose todo mundo manja pelo menos o plot da história Gregor Sansa depois de acordar de uma noite de sonhos intranquilos está metamorfoseados ou morfizado num inseto num baratão certo e aí ele passa todas as suas provações a metamorfose já suscita uma série de discussões muito amplas em relação à aceitação daquilo que é diferente ou de quando você se transforma em diferente o que suscita uma discussão sobre reconhecimento sobre pertencimento sobre família sobre como o trabalho e a possibilidade de você trabalhar define o seu papel social inclusive dentro do seu círculo mais íntimo dentro da sua família e situações de situações e situações que se debulham a partir daí no próprio aspecto visual da trama existe essa questão surrealista de um homem que tem pesadelos e acorda como um inseto e aí existe uma rejeição da família mas também existe uma surpresa visual para o leitor na hora de construir essa situação esse personagem é uma questão antinatural você se colocar nessa posição de leitor de qualquer forma é provocativo o que o Michel Carrouge sugere e o que ele nos oferece é uma vista de uma modernidade aparente dentro desse contexto kafikiano em que a vida da família sansa é permeada de símbolos que transformam a máquina o funcionamento maquinal de máquinas mesmo como uma aura dentro do contexto de todos esses contextos em que nós podemos desprender sentidos para a obra de Kafka a metamorfose o Gregor Sansa ele é um caixeiro viajante e tem na sua cômoda diversos pedaços de tecido e ele provavelmente vende em cima da cômoda tem um pôster de uma imagem de uma mulher como se fosse um pôster de revista as batidas no relógio que marcam e periodizam a agonia desse homem transformado em inseto insistência no começo sobre ele ter que levantar para pegar o trem para trabalhar então as máquinas exercem influência na forma como o Gregor e família e hospedados na casa também eles alugavam quartos como um pensionato eles enxergam o mundo aqueles tecidos foram fabricados dentro de uma unidade industrial por máquinas aquele pôster tem uma indústria editorial que faz com que ele esteja na parede do Gregor o relógio todas as engrenagens do relógio batendo aumentando a aflição com periodicidade com repetição sem errar sabe o trem essa máquina gigante de transporte que permite com que você se desloque grandes distâncias em pouco tempo funciona dessa maneira periódica certinho tudo isso está ao redor do próprio Gregor e também e aí eu acho que é um ponto interessante de pensar eu não tinha pensado antes eu achei muito curioso quando eu vi que as próprias descrições dos movimentos do Gregor enquanto insetos elas são mecânicas as patas com barulho compassado repetido sempre sem errar é uma questão meio que inalterada ele não tropeça nem nada ele vai com tudo certinho a forma como ele encontrou de girar o corpo quando de costas ele tem um sentido e tem um jeito de se movimentar para conseguir virar tudo isso dá uma espécie de noção de uma máquina biológica de uma máquina dessa vista do animalesco como algo também determinado não é passível desse erro dado ao humano sabe tem um pouco um pouco disso desse joguete explicitado então todos esses objetos da modernidade eles permeiam mas mais do que isso eles aceleram e eles ativam iterações sociais que determinam sobremaneira a forma como a família vê o próprio Gregor Sansa sacou se ele não pode pegar se ele não pode admirar aquele pôster pegar os tecidos botar numa mala e no horário certo que o relógio bater está saindo de casa para pegar o trem e vai levá-lo aos lugares em que ele tem que vender essa mercadoria a vida dele já não faz mais sentido e é o que acaba acontecendo ao final o Sansa ele é descartado da família e essa reflexão se aprofunda para outros âmbitos que não as máquinas mas as máquinas repito exercem essa espécie de aura manifesta sobre todas essas relações isso é muito interessante de pensar é muito interessante de você colocar isso para como a gente se relaciona a gente está dentro de uma plataforma você está assistindo no seu computador você está assistindo na sua TV ou muito provavelmente no seu celular e como você lida e como ele norteia milhares das nossas interações diárias enfim aí já é uma viagem minha que a gente pode conversar sobre depois o próprio dado do valor à vida de certa forma ele tem essa validade esse respaldo nas máquinas e quando não podem ser atendidas ele se perde e aí a gente tem o trágico final do Gregor Sansa e da família Sansa como um todo então existe uma uma operação dentro desse recorte muito específico de vista lembrando sempre isso não é a totalidade da obra a obra sai para outros caminhos isso que o Michel Carruz traz e que eu dei um picote para trazer aqui para o canal é um pequeno recorte de um modo de ver de uma possibilidade do que Kafka traz à baila dentro de suas novelas curtíssimas mas tão cheias de significado né porque aí a gente vai para na colônia penal e aí o sentido da máquina ele fica muito mais explícito e aqui a gente tem um dos registros mais violentos explicitamente violentos e eu já li provavelmente eu acho que tem umas nuances aqui que são extremamente violentas não tem outra palavra e eu posso repeti-la milhares de vezes né mas a história toda se passa através da máquina a máquina que já é o ponto central é uma máquina que julga sentencia e executa a pena e essa máquina ela guarda semelhanças com a obra do Duchamp né aqui começa a comparação do ensaio per se e essa máquina é dividida em duas partes né tem o desenhador que é o que aplica a pena e o leito onde o condenado tem que ficar e ela é preparada para executar um conjunto de ações que são aplicadas a partir de um código muito específico um código de certa forma hieroglífico né e o próprio viajante que é por quem a gente vê realmente né o que é essa máquina pelos olhos dele que a gente vê ele diz não ser capaz de entender ele é incapaz de entender esse código e essa máquina ela pune e faz como lembrete da sua onipotência com que a sentença seja escrita na própria pele do condenado então já que comandar é a parte da máquina e mais fundo do que isso é o designio de autoridade dela sobre aqueles que ela pune e por sobre toda a sociedade né então é uma máquina que é para escolhidos tanto aqueles que operam que são capazes de entender o seu funcionamento através dos símbolos hieroglíficos né parecem hieróglifos quanto para aqueles que são punidos e aqueles que são punidos tem um registro quanto mais da sua pena na pele a partir do mecanismo operado por ela então a gente vê na construção dessa máquina que existe uma certa ideia de se fazer justiça a partir de um aparelho imaculado não a justiça imaculada mas o aparelho é objeto de divindade aqui e aí a gente não tem mais um texto ordinário um texto comum mas uma escrita que mata como se fosse faz-me um mandamento de um livro sagrado eu acho que essa comparação é a mais justa e a mais próxima possível existe uma ordem que sentencia e o requinte de crueldade é que essa ordem pena né é ter essa ordem escrita no próprio corpo do sentenciado a questão toda do livro é que o novo comandante da colônia abomina a máquina e o que ela representa a sua forma de julgar e punir e a revelia do soldado que é fiel ao ex-comandante e seu sistema de violência simbólico extremamente explícito esse novo comandante prefere formas mais diplomáticas consensuais de fazer a justiça e essa grande máquina ela está de certa forma num ostracismo que o viajante tenta ser convencido de que tem que ser retirado e aí a gente tem imagens muito claras sobre sistema judiciário sobre sistema punitivo sobre militarismo sobre ordem sobre religiosidade e aí Capuz inclusive fala sobre questões de comparação entre toda a operação da máquina e os judeus e aí é uma questão que é muito muito longe daquilo que eu pretendo passar com esse vídeo e também do que eu entendo pela biografia do Kafka eu sou um grande leitor da ficção do Kafka mas conheço pouco da sua biografia então não cabe nem falar mas é um ponto que é interessante que eu não sabia e que consta então na colônia penal também opera para uma série de caminhos possíveis como a metamorfose também mas voltando para a máquina conforme a demonstração da máquina torna-se cada vez mais grandiloquente a crença na possibilidade da máquina é derrubada até que a máquina termina por se desmontar jogando um monte de engrenagem fora com o próprio soldado que a defende a opera sendo consumido por ela numa espécie de autossacrifício e aí também pode vir uma imagem religiosa sem a menor dificuldade mas como imagem acima dessa força contínua de punição existe principalmente a negação da possibilidade de uma modernidade que emancipe o homem porque se você leva a máquina como esse objeto de crença cega como esse objeto de crença explícita você tem de volta a derrocada do homem num grande vazio que é o que acontece com esse autossacrifício do soldado no final das contas e a autodestruição da máquina que começa a cuspir suas engrenagens até se desmontar então Kafka em tons muito sombrios muito sanguinolentos muito cruéis muito violentos e muito explícitos ele imprime essa complexidade da negação de uma realidade e se apossa de uma sociedade industrial e aí a gente pode trazer para alguma coisa financeirizada digital etc muito rápido e o que sobra é um vazio existencial e a implausibilidade do que é o sistema da máquina sendo essa força de julgamento de sentença e de punição dentro dessa própria crença cega existe o vazio que é uma máquina que toma conta dessas ações em que poucos são escolhidos para compreendê-la no final só sobra o próprio ser subserviente que a venera e venera o sistema e venera o ex-comandante e acaba sendo levado junto ele acaba sendo arrastado para esse vazio a modernidade acaba sendo esse objeto de desejo tão profundo que você se vê mergulhado dentro da sua própria ruína eu acho que tem um pouco desse sentido a máquina exerce esse sentido e aí a gente pode também puxar por sobre como na colônia penal exerce uma força em relação a uma crítica colonial mesmo ao funcionamento das colônias a operacionalização de colônias por parte dos europeus ocidentais no resto do mundo essa máquina policial essa máquina militarizada funcionava numa violência explícita e numa forma de julgar sentenciar e executar a sentença e punir bastante parecida e ela tem um fim trágico nela mesma essa retroalimentação tende a se tornar uma autofagia e aí a gente também pode usar uma razão político-econômica falando sobre uma metáfora do próprio capitalismo porque não mas em relação a máquina essa representação maquinal também leva a esse abismo do nada esse abismo existencial em que não existe salvação a salvação é o seu sacrifício a salvação é justamente você ser consumido pela sua obra até que ela não consiga mais ser sustentada e se quebre como um todo e pra você que chegou até o final dessa reflexão aqui comigo esses comentários super específicos e maquinais e cheios de engrenagem que eu tentei trazer aqui pra vocês sobre a metamorfose a colônia penal eu acho que é um pequeno aspecto que eu nunca tinha pensado sobre que me veio através desse ensaio do Carruz que foi muito legal de pensar e eu acho que é mais um aspecto pra incluir a obra de Kafka no meio ainda mais eu que trabalho no meio industrial que eu vejo máquinas operando todo dia máquinas de grande porte e isso exerce de muitas formas um fascínio muito grande então acaba pegando numa parte pessoal minha e eu achei muito interessante essa reflexão uma reflexão que eu não havia tido eu acho que a leitura das máquinas celibatárias do Carruz como um todo vai ser muito só que de realidade mesmo enquanto ela estiver rolando e é um projeto que deve demorar anos e alguns livros são bem 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 maiores do que esses dois do Kafka esses dois contos essas duas novelas mas eu estou muito empolgado para fazer quem sabe eu volto com mais pontos tão específicos sobre máquinas quanto esse mas eu acho que sobre Kafka essa relação com a modernidade e como a máquina está inserida nisso eu achei muito importante muito necessário trazer e além disso eu acho que a gente pode realmente fazer uma espécie de exercício para tentar atualizar essas ideias e falar sobre o consumo de mídias digitais redes sociais e esse novo espaço digital como um todo como se a gente tivesse um novo mundo ser explorado digamos assim a gente abordou muito isso no podcast mas uma visão kafikiana disso acaba sendo bastante interessante a gente pode falar sobre a financiarização do tempo e do espaço como tudo virou recurso financeiro a gente pode falar sobre a relativização da sociedade da história daquilo que a gente constrói como história como memória tanto coletiva quanto individual a partir dessa relação com os nossos apetrechos as nossas máquinas as nossas ideias de uma nova revolução tecnológica acho que o Kafka é muito importante para a gente tentar pensar e tentar fazer correlações enquanto isso e eu acho que as relações tangenciais da metamorfose que compõem essa aura maquinal em torno da vida tanto quanto as relações que são dadas pela máquina como esse objeto de julgamento e punição direta central que fazem com que a história exista exista como a gente pode levar isso também em relação aos dispositivos que nós estamos acostumados a utilizar no dia a dia e é aquela coisa no final com todas as tentativas de refletir acaba sendo uma questão da gente se lembrar que nós somos descendentes diretos dessa modernidade e que muitos aspectos da nossa realidade são kafikianos mas também é sempre bom lembrar que no final todos os ritos se dissolvem beleza? então é isso antes de terminar eu tenho alguns recadinhos o primeiro é se você não conhece o canal se inscreve aqui deixa o seu joinha cara seria muito maneiro saber de vocês a relação que vocês tem com esses dois livros a metamorfose na colônia penal essas duas novelas esses dois contos chame como queira chamar como vocês enxergam Kafka ou a visão kafikiana da vida ou como vocês atualizam essa visão moderna de Kafka então deixa o seu comentário também pra gente interagir de um jeito bacana outro recado importante é que a editora Ex Machina em parceria com outra editora que eu acabei de me esquecer o nome mas que tem o Felipe como tradutor Felipe que já passou aqui no Por Trás dos Livros ele é um dos editores da editora Etia que nós recomendamos sempre eles estão lançando um financiamento coletivo pra um livro do Kafka que fala sobre essa parte de como foi o testamento de Kafka e como ele foi tratado até ser publicado ele não desejava a sua publicação mas aí o Max Brody principalmente se eu não me engano publicou e aí a gente tem a obra do Kafka publicada graças a essa não aceitação de um pedido que parece que estava em testamento então é um imbróglio muito grande dentro da seara da literatura que é muito interessante de ler e faz parte de um processo kafkiano né de certa forma a sua obra toda é meio que isso eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição pra quem é interessado no Kafka igual a mim vale muito a pena é uma galera que tem produzido muita coisa inédita e muita coisa bacana com muita qualidade muito carinho muito esmero preços justos o que é sempre importante além disso Rede Poderosa é um podcast além de você me ver aqui nós estamos em todos os agregadores possíveis de podcast você pode seguir a gente pelo arroba central rede poderosa você pode mandar um e-mail pra gente pelo redepoderosa arroba gmail.com e o clube porradeiro está no ar essa semana a gente tem o primeiro encontro mas dá tempo de você participar o link para o formulário de inscrição aqui no box de descrição é um clube completamente gratuito você só precisa deixar seu nome e seu e-mail pra gente poder mandar pra você o link dos encontros um encontro no último sábado de cada mês por quatro meses pra gente discutir um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves um clássico já nasceu clássico um livro que está aí sendo muito discutido muito falado que eu acho que vai ser uma conversa muito interessante então vem pro clube porradeiro vem com a gente não se esquece de se inscrever aqui deixar seu joinha comentar fazer aquela interação bacana e a gente se vê na próxima beleza? é isso tchau